Bom dia família, bom dia. Já acordei de manhã cedo. Tô indo lá pra Serraza, mas é a esposa. Já levantei, já limpi a laje. Eu vou ver os dogs, né? Tenho que dar um remédiozinho de Tobias. De Melissa. E acompanha nós hoje aí. Nós hoje vamos passear. Olha aí, ó. Como é que tá a turma da bagunça aí? A turma da bagunça tá... Desse jeito, né Tobias? A laje toda limpinha, galera. O foco é esse. A área onde que eles dormem, essa área aqui fechada. Não molha, não entra aqui. Tá molhado porque eu lavei. Tobias mijou, cagou ali. Lavei. A área onde que eles ficam aqui, mais ou menos aqui assim. Tomei fora os rolês, né? Que eles dão comigo. Nas ruas. Então... Tô hoje aqui... Junto com a esposa. A gente vai se picar lá pra Serasa. Aqui vai direto pra estrada, nem pro Facebook, viu? Olha a cara dela. Olha como é que é. Olha, ó. Tudo é fechado. Não gosto nem de ser filmado, ó. Brincadeira não, rapaziada. Agora... Já só tá esperando um buzinho, né? Pra nós se picar pra estação Pirajá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Dá um sorriso aí, ó. Vocês conseguirem o seu sorriso com essa máscara? Não existe. Vira a cara. Tá com fome? Tá com fome? Você tá com fome, né? Eu não quero jogar nada. Tá com fome, ó. Então, galera, aqui é a casa que... Ano que vem eu vou vir morar. A casa da minha avó, da minha, né? Aqui na Serasa. Espacinho. A gente tá construindo um moroseu aqui. Espacinho aqui, bacana. Isso é show de bola, ó. Né? Tem um fundo lá, um quintalzinho bacana. Lá para os cachorros. Isso aqui ainda não é... O espaço que eu ainda tô projetando. O espaço que eu tô projetando, eu vou mostrar pra vocês em breve, né? Que vai ser a... O espaço... Da... Do... Do... Da família da alma, tá? Vou mostrar o fundo pra vocês. Então... Estamos aqui andando aqui no fundo. O fundo é esse aqui, ó, rapaziada, ó. Claro, quando eu vim, eu vou dar uma limpada aqui, bacana. Isso aqui é pé de... Acerola. Aqui é pé de... Laranja. Porém, as pragas tá matando. Aqui, se você tá olhando aqui... Que é cana de açúcar. Ali é cana de açúcar. Outro pé de laranja ali. Não tá frutificando. Porque as pragas tá matando. Mostra o pé de banana. Que já tá morrendo. Esse pé de banana aí, pequenininho, já deu... Três vezes cacho. Tá bom? Então, rapaziada. É isso aí. Aqui. Cazinha. Top. Show de bola. E... Um beijo. Estamos em casa. E a turma da bagunça tá aí, ó. Turma da bagunça. Para. Dar um tempo, turma da bagunça. Dar um tempo. Olha aí. Turma da bagunça se divertindo. Então. Isso aí foi o meu dia de hoje. Espero que vocês gostem. E tamo junto. Até a próxima.